Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde, também conhecida como 18 horas, nós estamos aqui para tratar de diversos assuntos, todos eles relacionados aos direitos que nós temos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. E esse programa é de utilidade pública porque realmente quem faz esse programa são vocês. Através das perguntas de vocês, nós estamos sempre tratando dos nossos direitos. E as perguntas de vocês podem ser encaminhadas para nós através dos seguintes endereços. Esse que estão aí na tela, o nosso e-mail, que você já sabe de cor e o nosso WhatsApp, que você também já sabe de cor. Então, através de qualquer um desses endereços, vocês podem mandar as perguntas para nós e nós estaremos respondendo sempre aqui através do nosso programa, através dos convidados, através das pessoas que participam dele. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode entrar na nossa página do Facebook. E a página é esse endereço que está aí na tela. Você pode assistir também no YouTube, porque ele também está o endereço aí na tela. Agora, se você tem qualquer dúvida, respeito de qualquer coisa nesse programa, pode assistir a reprise, que é amanhã às sete e meia da manhã, ou então escrever de novo, perguntar novamente, que é a coisa mais simples e nós responderemos com muito prazer. Tá bom? Então, a todos vocês, muito obrigado. E eu quero lembrar que hoje nós falaremos de direito comercial. E comigo estará o senhor Evanir Aguiar. Ele é Evanir Aguiar dos Santos. Ele é contador, mestre em economia, ênfase em controladoria, especialista em auditoria e perícia, especialista em tributos estaduais, especialista em controladoria e diretor operacional da Fortus Group. Ele hoje vai falar sobre doações incentivadas no imposto de renda das pessoas físicas e empresas. Boa noite, Evanir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui trazendo esclarecimentos para os nossos consumidores, para a nossa comunidade. Que bom, que bom. E nós temos um prazer muito grande também em recebê-lo aqui, porque esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE, que está fazendo um esforço sobre-humano para que a gente, todos os dias, chegue até a casa dos nossos telespectadores. Tá bem? Então, parabéns à equipe da TVE, que nos ajuda a fazer esse consumidor em pauta. Evanir, eu tenho várias, mas várias perguntas mesmo aqui para fazer. Mas antes eu tenho uma pergunta particular, uma pergunta que eu gostaria de fazer, para que os telespectadores também ficassem esclarecidos. o que são as doações incentivadas do imposto de renda? Machado, antes de mais nada, e telespectadores, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui falando sobre este tema. As doações incentivadas são uma das formas que o cidadão tem de destinar uma parte do seu imposto de renda devido diretamente a ONGs e a projetos da sua cidade e da sua região. Então, é uma forma que o governo, através de regulamentação, permite que as pessoas físicas e jurídicas destinem um percentual do seu imposto de renda devido a alguns projetos fundos, como projetos e fundos para criança e adolescente, fundo do idoso, para a área da cultura, do desporto, também uma parte para projetos que tratam pessoas com deficiência e também com tratamento oncológico. Então, é uma forma que os cidadãos e as empresas têm de destinar diretamente, ou seja, têm a livre escolha de definir quais ONGs, quais instituições e quais projetos que ela quer destinar uma parte do seu imposto de renda devido. Então, este é um momento muito propício, porque este é um momento que as pessoas estão já encerrando o seu ano e vendo quanto, mais ou menos, já sabem a sua declaração, como será no ano seguinte, as empresas também já sabem o total do imposto de renda e já podem, então, definir essas destinações de uma forma mais precisa e aproveitar, então, dessa renúncia fiscal do governo em favor do cidadão para destinar uma parte do seu imposto de renda devido. Quer dizer, então, que se eu quero ajudar a uma ONG ou alguma associação que eu tenha o carinho, que eu tenha um apreço especial, eu posso pegar uma parte do meu imposto de renda e destinar para essas pessoas, para essa organização. É isso, mais ou menos, não é? Exatamente, essa é a liberdade que o governo deu aos cidadãos, claro, determinadas regras para quem vai usufruir dos benefícios fiscais, mas é uma forma que o governo deu para destinar uma parcela dos recursos que estima-se que mais de 4 bilhões podem ser destinados pelos brasileiros anualmente, diretamente para fundos e instituições, então, com projetos aprovados. Então, a gente está falando de 4 bilhões de reais que estão nas mãos dos brasileiros e sabe-se que menos de 5% deste valor é direcionado pelas pessoas. Eu fico feliz que tenhamos bastantes perguntas, pena o tempo que é curto, mas vamos tentar responder a todas. Que bom. Vamos, então, às perguntas de hoje, esclarecer as dúvidas que eu tinha a respeito do que é doação incentivada, o Evanir teve o prazer, teve a gentileza de esclarecer. Vamos às perguntas que eu tenho aqui relacionadas para o programa de hoje. A primeira é do José Maciel, que é analista de departamento pessoal e que mora na cidade de Gravataí. E o José Maciel quer saber o seguinte, somente empresas podem fazer doação para instituições de projetos? Podem, Dani, só empresas? Não, não, não. Exatamente quem tem o maior número são as pessoas naturais, as pessoas físicas, que podem fazer essa destinação. Diga-se de passagem, Machado e telespectadores, não é apenas para as pessoas que têm a restituição desse valor. Qualquer pessoa pode fazer esta doação. O que a gente tem aqui são regras definidas pelo governo para que essas doações, essas destinações, possam ser restituídas ou abatidas do imposto de venda devido das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, a resposta é não. não apenas às empresas, mas especialmente as pessoas físicas têm este poder, não é, em suas mãos de fazer a destinação desses recursos aí para os projetos e organizações não governamentais e tão importantes para a sociedade. Pois é, as perguntas ficam um pouco recorrentes aqui, porque, por exemplo, o Paulo Menezes, que mora em Eldorado do Sul, ele pergunta quem pode realizar doação com redução do imposto de renda. Mais ou menos o que estava na resposta anterior, não é, Vanell? É um pouquinho diferente. Na verdade, a pergunta do José era se só as empresas poderiam doar, não é? Ele disse que não, as pessoas físicas também. Mas aqui, o Paulo trouxe uma pergunta que trata da dedução do imposto de renda. E, neste caso, tem algumas regras definidas pelo regulamento do imposto de renda que define que as pessoas físicas que entregam a sua declaração pelo modelo completo, o que é o modelo completo? É aquele que a pessoa informa todas as suas rendas, informa aquelas despesas, muitas dedutíveis, e aí, sobre este valor, vai encontrar o imposto de renda devido. Então, é a declaração completa. Essas pessoas que podem, então, fazer a dedução do imposto através dessas doações. Quem entrega pelo modelo simplificado, que já recebe um desconto de 20% sobre a base de cálculo, essas podem fazer a doação, mas elas não terão esse benefício fiscal. Da mesma forma, as empresas, não é? As pessoas jurídicas que terão este benefício fiscal são as empresas que usam lá o regime de apuração do imposto através do lucro real, que é parecido com a declaração completa das pessoas físicas. Neste lucro real, as empresas, elas informam a sua renda, seus custos e despesas, e acham a base de cálculo do imposto de renda. Então, é isso. Pessoas físicas, que entregam pela declaração completa, e pessoas jurídicas, optantes do lucro real. Essas são, então, as pessoas que poderão usufruir dos benefícios fiscais. A próxima pergunta que eu tenho aqui é da dona Marina de Paris. Ela mora aqui em Porto Alegre. E ela pergunta o seguinte, doutor Evanier, todo o valor doado será descontado do imposto a pagar? O valor doado será todo recebido de volta? É a pergunta que ela faz. Interessante. Boa pergunta. Na verdade, não. Na verdade, o governo limita, não é, o percentual que poderá ser deduzido, no caso das pessoas jurídicas, que é até 4% do imposto de renda devido, e no caso das pessoas físicas, é até 8%. 6% para os fundos, então, de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, dos idosos, de esportes, dos culturais, e 1% para projetos voltados para pessoas com deficiência e também para fundos e projetos de defesa lá, então, dos interesses de pessoas com câncer. Então, é 6% para alguns e mais 2%, podendo chegar a 8% do imposto de renda devido pelas pessoas físicas. Então, não é todo o valor, então, tem que cuidar bastante. Uma das formas é saber, então, quanto que a pessoa terá, através de simulações, de imposto a pagar, e aí ela saberá quanto poderá doar. Eu aconselho sempre, num caso de dúvida, consultar o seu contador, se é que a sua declaração é feita por um contador, ou mesmo olhar a declaração do ano anterior, já vai se ter uma ideia de quanto poderá destinar. Evaneira Guerra dos Santos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é bem rapidinho, é só para a gente tomar um goleiro de água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito comercial. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que vocês podem mandar perguntas para a gente através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Esse programa vai ao ar novamente amanhã às sete e meia da manhã em reapresentação. Está bem? Eu estou falando aqui com o Evaneira Guerra dos Santos sobre direito comercial. E nós estamos tratando exatamente de doações incentivadas no imposto de renda das pessoas físicas e empresas. tem uma pergunta aqui do senhor Miguel Santos que mora em Ipanema aqui em Porto Alegre. Deve estar ventando bastante lá. Pergunta como posso saber ainda este ano quando poderei doar se ainda não fiz minha declaração do imposto de renda para que todo o valor seja aproveitado? Muito bem, senhor Miguel. Como eu respondi anteriormente aqui para a Marina na verdade a gente não tem uma certeza exata do valor mas a sugestão que eu dou é uma vez que você tem a sua declaração em mãos e que não tenha havido uma mudança muito grande em relação às suas rendas ou mesmo às despesas pode-se ter uma estimativa desse valor através da declaração do ano anterior. ou mesmo se tiver acesso ao programa que preparou a declaração do imposto de renda pode ir lá e ajustar com os valores da sua renda e despesas deste ano que está se encerrando e aí já vai se ter um valor mais preciso do quanto poderá doar para que todo este valor possa depois ser restituído. Naturalmente a gente ainda não encerrou este ano poderá haver alguma mudança por parte do governo então talvez nem todo o valor seja restituído por isso o ideal é simular a deste ano ou mesmo utilizar a declaração do ano anterior para se ter uma ideia bem mais precisa do quanto pode doar e usufruir de volta desse benefício fiscal. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo do senhor Enzo Bulgari ele quer saber para quem posso fazer a doação existe algum local em que eu encontro essas ONGs ou projetos? Ótima pergunta gostei dessa pergunta sim não só aqui de Porto Alegre mas na maioria dos municípios procure a Secretaria do Planejamento os sites da Prefeitura hoje com a internet nós temos nas nossas mãos a forma de fazer esta consulta fundo do idoso fundo da criança e adolescente projetos de benefícios fiscais ou mesmo através das ONGs e organizações da sua cidade do seu bairro da sua região em Porto Alegre nós temos aqui o Conselho Municipal do Idoso Comum nós temos o CNDK com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente nesses locais lá junto aos sites desses fundos é possível encontrar diversos projetos aprovados se não quiser definir um projeto pode definir direto ao fundo que esse fará a destinação também projetos aprovados através de instituições através da mídia então felizmente hoje em dia nós temos várias formas de encontrar essa fonte de locais instituições projetos para fazer essas doações Evaneira a dona Karen Cristiane Cruz que mora no bairro São Sebastião que é assistente social aqui em Porto Alegre ela quer saber o seguinte até quando posso doar se não fizer agora antes do final do ano tem outra forma de doar? Sim Karen tem sim até o final do ano é possível então fazer a doação de até 8% do imposto devido e fazer a destinação precisa escolhendo para qual instituição para qual fundo para qual projeto e até 8% depois se passar então este final de ano não é e tiver a época do imposto de renda também é possível fazer a doação direta na declaração de imposto de renda a diferença é que lá na doação direta é possível escolher o município a qual quer destinar até 3% para crianças e adolescentes e até 3% para os idosos até o momento é isso que pode ser feito então se fizer até o final do ano 8% e pode escolher a instituição depois direto na declaração de ajuste do imposto de renda destinando 3% para crianças e adolescentes e 3% lá então para o fundo do idoso escolhendo o município a dona Clarice custódio ela é engenheira sócio de uma empresa de construção aqui em Porto Alegre e ela quer saber o seguinte minha empresa pode fazer doação como saber qual o valor que posso doar isso é importante Bom Clarice é importante também para os empresários não é saberem que sim se a sua empresa é uma empresa do lucro real ela terá o benefício fiscal mas não apenas as empresas do lucro real e tendo benefício fiscal podem fazer doação todas as empresas podem o que não vai ter é esse benefício fiscal então essa cultura da doação que infelizmente no Brasil em 146 países consultados machado infelizmente o Brasil ocupa a centésima vigésima segunda colocação estamos nas últimas colocações na cultura da doação Clarice espero que no caso da sua empresa possa realizar essas doações e espero também que sua empresa seja do lucro real e esta é uma época propícia porque a empresa já teve um ano inteiro fiscal para saber qual é o imposto de renda devido agora no final do ano então poderá destinar até 4% do imposto devido para algumas instituições e fundos então consulte o seu contador eu fico muito feliz que como uma empresária se importe com este tema a pergunta é do senhor Francisco Cardoso ele é consultor financeiro ele mora aqui em Porto Alegre também ele pergunta ele pede que o Ivalinho cite algumas instituições que são favorecidas com essas doações interessante nós temos diversas instituições aqui no município de Porto Alegre por exemplo que é possível consultar lá naqueles locais que eu indiquei nos conselhos municipal do idoso o conselho dos direitos da criança e adolescente todas essas entidades públicas também eu cito algumas aqui eu tenho o prazer de trazer aqui algumas muitas conhecidas diga-se de passagem por exemplo a Fundação de Assistência Social e Cidadania Instituto Pro Saúde Lar da Amizade Associação de Cegos do Rio Grande do Sul Lar Maria de Nazaré Amparo Santa Cruz Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul Asilo Padre Cacique Associação de Cegos Hospital Espírita de Porto Alegre Parceiros Voluntários Instituto do Câncer Infantil Casa Menino Jesus de Praga e também alguns projetos como por exemplo um aprovado pela Lívia do Instituto Social Pertence que é um instituto que até nós tivemos o privilégio de conhecê-los na Machado em um programa anterior onde o Vitor esteve conosco que é um projeto muito bonito que destina recursos então para jovens portadores de necessidades intelectuais então temos diversos projetos que podem ser destinados então um pouquinho do imposto que já vai ser pago mesmo Ivanildo o senhor Rodrigo Severo que é o editor contábil que mora na cidade de Alvorada ele tem uma curiosidade ele diz como saber se essa instituição que vou doar é séria e vai usar o valor de forma correta e daí Ivan muito bem essa questão da credibilidade no nosso país essa questão da credibilidade das instituições ela realmente nos traz dúvidas mas eu digo assim esses projetos todos eles passam por critérios muito rigorosos eu que sou voluntário e participo de um instituto sei que para se inscrever tem que ter todas as suas certidões toda a sua regulamentação sua contabilidade no decorrer do projeto no caso para receber esses recursos tem que fazer prestações de contas os critérios para escolha do projeto são bem rigorosos mas eu vou dizer mais Rodrigo o principal é participe dessa instituição desse projeto vá até lá conheça todas essas instituições e projetos terão o maior prazer em recebê-lo como um doador voluntário porque todas essas instituições ou a maioria delas só existem porque tem esses contribuintes essas pessoas que vão lá ajudam participam como voluntários então o melhor realmente é conhecer a instituição saber se esse recurso está sendo efetivamente aplicado o senhor Giovanni Maciel que é consultor de empresas aqui de Porto Alegre ele pergunta sempre quem faz a declaração completa que pode fazer a doação para ONGs e projetos ou é somente quem faz a declaração completa que pode fazer essas doações é a Bandeira não Giovanni não é a cultura da doação a cultura do auxílio para a nossa comunidade naturalmente que quem entrega a declaração completa ela terá o benefício fiscal de buscar de volta lá na restituição do imposto de renda até 8% do valor doado ou 6% lá na declaração direta na doação direta mas qualquer pessoa pode fazer essa doação e essas instituições elas vivem muito de doações eu vou dizer para você Machado eu conheço uma instituição que recebe bastante doação e não é necessariamente porque essa pessoa vai usufruir desse benefício fiscal e sim pela cultura e por acreditar naquele projeto e ter a sua participação aí na sociedade Ivanira Guiardo Santos hoje nós estamos no dia 23 de dezembro de 2020 é a antivéspera do Natal amanhã véspera de Natal dia 24 nós não estaremos aqui estaremos junto com nossa família onde a pandemia permitir né então eu quero desejar a você a Fortus Grupo a todo o pessoal que participa desse programa a todos os participantes do Consumidor em Pauta um Feliz Natal dizer a eles que que passar o ano inteiro juntos foi muito melhor do que qualquer coisa que possa ter acontecido a pandemia foi uma simples foi uma simples uma coisa que aconteceu aqui mas que não vai tirar a alegria da gente nesse Natal Feliz Natal para você Ivanira dê um abraço um abraço João com o Sorge também para a sua família muito obrigado muito obrigado Machado toda a equipe muito obrigado aos telespectadores que nos acompanharam com as nossas sugestões dicas participações do 20 ano a todos os participantes e desejamos que 21 realmente seja um ano de mudanças melhorias que a gente seja muito mais feliz e aproveitemos e demos muito mais valor a nossa vida e a nossa liberdade nós tivemos certas restrições neste ano que seja um ano muito melhor um abraço a todos Feliz Natal Feliz Natal a todos vocês amigos do Consumidor Importa até até dia 26 um grande abraço e até lá Feliz Natal